Você sabia que é possível ter um corpo extremamente lindo, atraente e funcional, treinando cerca de 30 minutos por dia? Sim, é exatamente isso que eu vou te passar hoje, um esquema de treino HIIT, um treino intervalado de alta intensidade. A base desse treino consiste em fazer movimentos intercalados de alta intensidade com movimentos de baixa intensidade. Você pode ficar parado por alguns segundos ou fazer movimentos suaves durante os descansos. Você pode iniciar os seus treinos HIIT de maneira muito simples. Exemplo, você corre 40 segundos como se estivesse fugindo de um assaltante e descansa 20 segundos. O tempo é muito relativo, isso depende da sua resistência e etc. Para montar um treino de HIIT perfeito, basta você acrescentar movimentos de alta intensidade com movimentos de baixa intensidade como eu já falei. Com o passar do tempo, você vai sentir uma melhora significativa na sua resistência, no seu metabolismo, na sua queima de gordura, na sua resistência com a morena. Um dos exercícios mais potentes e conhecidos nos treinos de HIIT são os burpees. Este movimento tem a capacidade de mudar a sua vida com apenas 10 repetições. Se você quiser aprender rotinas completas e saber mais sobre esse tipo de treino, curte aqui do lado, se inscreve, compartilha e é nóis!